99% das pessoas, elas não fracassam, elas desistem. Então, você mandar mensagem pra mim no direct, contando história triste, mandando foto de mão esquartejada, de cirurgia, de câncer, de tumor, cara, significa que você desistiu, mano. E eu não respeito gente que desiste. Rapaziada, o bagulho é o seguinte, hoje eu decidi gravar esse vídeo aqui sem roteiro, sem nada, porque eu preciso tirar uma parada do meu coração, que é o seguinte. Nunca, em hipótese alguma, tente fazer com que um outro ser humano tenha pena de você. Roda a vinheta aí, editor, que eu vou explicar melhor isso aqui que eu quero passar. Ó, tem uma frase aí que eu acho que eu vi do Homem-Aranha, tipo, sei lá, de algum lugar que eu peguei, que é o seguinte. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Eu sou o cara de mais de 2 milhões de servidores nas redes sociais. Se juntar Telegram, Instagram, YouTube, e-mail, tipo, dá mais que isso. E eu amo o meu trabalho, porque na infância eu queria ter a vida que eu tenho hoje, tanto no dinheiro, quanto na influência, quanto na produção de conteúdo, botar minhas palavras, as minhas ideias pra jogo. Só que tudo tem um preço. E o preço mais caro que eu pago com isso aí, mano, chama-se Direct. Direct. Vou até compartilhar com você o último que eu recebi. Bom dia, irmão. Teria como você me dar uma força? Acabei de fazer uma cirurgia para a retirada de um câncer de garganta. Gastei todas as minhas economias, porque fiz no particular, porque os médicos me falaram que eu teria apenas 2 meses de vida, porque estava fechando minha garganta. Não seria uma doação, e sim um empréstimo. Para eu me ajeitar financeiramente, não teria como você me emprestar 16 mil, e eu te pago mensalmente. E a pessoa foi lá e colocou a foto do tumor. Sei lá, parece um Maza, um Buffalo Chip. São 50. 100 desses por dia. É, gente, o mais tranquilo é a gente dizer, olha só, tô fudido aqui, me manda um pix. Acontece pra caramba. Ah, eu criei um atalho, né? Um atalho é o seguinte, que eu me esperei no Luciano Huck, que é o pior. Quem dá dinheiro para estranhos, assim, é o Itaú ou o Luciano Huck. Lembre-se que 98% do meu conteúdo é gratuito. Livro, podcast, YouTube, audiolivro, blog Mundo Arraia, você manda o Network, você manda a Liberdade, stories, é tudo grátis. Só consigo te ajudar sim. O pix é o mais tranquilo. Só que tem uma galera que, tipo, parece que demora uma hora para escrever um texto, e é uma hora que a pessoa podia estar procurando um emprego, ou desenvolvendo uma fonte de renda, ela escreve um texto gigantesco para colocar pena em mim e me sensibilizar que eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo e ajudar ela, só ela. Lembrando que tem 2 milhões de pessoas aqui, 50 a 100 mensagens por dia. No início, eu me sensibilizava muito, mas, cara, hoje em dia eu preciso me blindar disso, porque, cara, se eu der ouvidos para isso, eu não consigo executar meu trabalho. E olha, eu tenho meu projeto social. Você pesquisa aí? Bolsa, doutor Rafael Bispo. Ano passado foram 10 estudantes negros. Esse ano, 2021, serão mais 10. Então, eu, Rayana, eu banco 20 estudantes negros de medicina. Mas qual a diferença entre eu dar dinheiro para esse pessoal que fica se fazendo de vítima no meu inbox com o meu projeto social? É uma só. Os médicos lá, da Bolsa Bispo, eles tinham tudo para ser mais um desses, só que eles não foram. E fizeram alguma coisa fora do normal para passar em medicina numa faculdade pública. Então, significa que eles não desistiram. E não se fizeram de vítima. E por serem negros, não desistirem, não se fazerem de vítima, aqui tem o presente. Que eu continue ficando cada vez mais rico. Por quê? Se o Rayan continuar ficando cada vez mais rico, eu vou conseguir carregar essa galera até a formatura delas. A gente já formou um. Eu quero formar uns 20 e que venham mais 20 ano que vem. Não prometi nada. Eu prometi esse ano. Tá? Que é o caixa que a gente separou, pá. 2021, 2022 e tal. Diante de toda essa história, eu quero deixar bem claro para você essa lição. Nunca, em hipótese alguma, tente fazer com que um outro ser humano tenha pena de você. Isso me traz uma frase aí do L7 Leno. Ele fala, em outras palavras, que é, cara, pouca gente fracassa. Porque para fracassar, você tem que lutar até o final. E o cara que está acostumado a lutar até o final e realmente fracassa, ele é o tipo do cara que vai vencer na próxima. Porque ele está acostumado a lutar até o final. 99% das pessoas, elas não fracassam, elas desistem. Então, você mandar mensagem para mim no direct, contando história triste, mandando foto de mão esquartejada, de cirurgia, de câncer, de tumor, cara, significa que você desistiu, mano. E eu não respeito gente que desiste. Então, cara, antigamente, eu lia, eu me sensibilizava, eu escrevia esse atalho de Luciano Huck, ou de dizer que, cara, 98% do meu conteúdo é grátis, só assim que eu posso te ajudar. Hoje, eu tomei a decisão que eu vou bloquear toda e qualquer pessoa que me pedir pix. Toda e qualquer pessoa que me pedir um empréstimo. Toda e qualquer pessoa que me pedir dinheiro no direct. Simples. Eu não tenho pena de você. Eu não tenho pena de ninguém. Eu só moro aqui nesse apartamento maravilhoso aqui, que tá até de desorganizado. Tudo. Por quê? Dois, três anos atrás, eu estava no fundo do poço. Só que o fundo do poço tem uma mola lá embaixo. Quando você chega na funda do poço, cara, não tem onde mais ir. Tipo, é impossível você chegar no manto da terra, no núcleo, tá ligado? Não tem. Tem uma mola lá embaixo que te, tipo, que te coloca lá em cima. Eu quero dizer pra você que todo mundo tem problema. Até o Elon Musk tem problema. É. Até, quem mais? Tipo, o Neymar. Neymar, o cara fodão, tem problema. Gisele Bündchen tem problema. Todo mundo tem problema. É um egoísmo gigantesco você querer provar pros outros que o seu problema é maior que o dele. Todo mundo tem algum tipo de problema. Deus não fez ninguém perfeito. Perfeito. Só ele. Então, aprenda a lidar com os seus problemas. Como é que você vai lidar com os seus problemas? Não sei. Não sei. Só que eu vou te dar um pontapé inicial. O pontapé inicial é esse que eu te falei aí, ó. Nunca, em hipótese alguma, tente fazer com que um outro ser humano tenha pena de você. Se você faz isso, você tá colocando aqui e colocando um outro ser humano aqui. Significa que todos nós estamos aqui. E aqui, só Deus. Não sei nem porque eu gravei esse vídeo aqui, veio do coração. Tipo, desabafo mesmo. Desabafo total. E não adianta nem dizer assim, Rayan, você é milionário. 5 mil reais não vai fazer falta pra você. 100 mil reais pra fazer falta pra você. Mano, tem gente que é tão cara de pau que me pede dinheiro pra casar, pra saldar uma dívida. Olha só, seu arrombado. Você só tem essa dívida porque você foi otário no passado a gastar mais que você tinha. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô aqui focando no meu. Tá ligado? Eu não sou Deus pra ir ali, tipo, corrigir seus problemas, mano. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Você só entrou nessa dívida por responsabilidade sua. Você só casou porque você quis casar. Então, não me coloque, não coloque o Rayan só porque o Rayan tem dinheiro como a solução para pagar a sua festinha de casamento. Pra comprar o seu celular pra você jogar Free Fire. Então, é isso aí. Estou com tolerância zero a partir de agora. Não vou nem mandar atalho. perdi o dinheiro. Contou a história triste. Se fez de vítima. Cara, eu estou te excluindo da minha vida. E isso é até ruim. Por quê? Cara, porque eu solto muita coisa de valor. Conteúdo de valor nos stories, no podcast, no YouTube. Você, por se fazer de vítima, você vai estar sendo bloqueado de um negócio desse. Simples assim. Beleza? Então, tinha que sair da minha cabeça isso daqui. Posso ser cancelado, por ser elitista. Elitista mesmo. Olha onde eu moro. Elitista pra caralho. Tá? Olha essa vista aqui. Tá vendo? Ó. Moro aqui mesmo. Staples Center, Hollywood, Los Angeles. Moro aqui. Três anos atrás, eu não tinha nada. Nada. Só que lá no fundo tem mola. Lá no fundo tem mola. Então, o bagulho é o seguinte. Nunca, em hipótese alguma, faça com alguém que tenha pena de você. E se inscreve nesse canal. Tamo junto. É só o começo. Se você quer saber mais sobre opiniões polêmicas do Rayan, veja o vídeo Foda de Ada é Foda Perdida que está disponível no card acima ou no link da descrição. Foda de Ada é Foda Perdida. É o meu novo lema na empresa. Isso vai estar printado aqui nessa parede e também na parede lá da sede da COBE. Parte da nossa cultura é Foda de Ada é Foda Perdida. Isso tem a ver com o poder de agir pelo impulso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.